Rapazes, o negócio é o seguinte, eu vi que tem o Ayoran, aquela cartinha, aquele hero, só que na versão dele Futs. Eu vou começar aqui com o Seedorf, mesmo fora de posição, mas tem um Ayoran ponta direita Futs e eu quero muito testar ele junto com o Lúcio 98, que é o brasileiro zagueiro. Vamos ver se a gente consegue um deles. Quanto mais Futs, melhor. A fase do Futs é muito boa, já vai deixando seu like e se inscreva no canal, manos. Ó, veio o Messi, mas por que eu não pego o Messi? Muita gente fala, Lucas nunca pega o Messi. Porque o Messi tem cartinha 98, tem cartinha 99 e eu sempre tento tirar as melhores desses jogadores. Então vamos de Gabriel, torcendo para que apareça o Messi melhor. E na esquerda, Vini Jr., Mbappé não, Mbappé tem 99, vou de Vini Jr., deixa o Vini Jr. aqui com a gente. Agora eu vou falar aqui do nosso patrocinador, lembrando que é para maiores de 18 anos, então se você não tem 18 anos, você pula essa parte, beleza? E se você tem e curte, deixa eu falar um pouquinho da Blaze, eles têm um novo joguinho chamado Slide, é esse joguinho dos foguetinhos. Como funciona? Eu tenho que selecionar um alvo e botar um valor. Eu estou com 3,400, vou botar um valor de 200, o alvo é 2 e boto começar o jogo. Como é que funciona? Vocês vão ver aqui os foguetinhos, tá? Eu tenho que conseguir um alvo pelo menos 2 para mais, para eu ganhar. Pode ser que pare no 4, não, vai parar no 1,70. Aí eu perdi, então eu perdi 200, beleza? Vamos tentar recuperar? Vamos ver se eu consigo. Eu vou botar 400 e vou continuar no alvo 2. Vamos ver se eu consigo, velho. Se eu perder, aí vai dar ruim demais isso aqui, hein? Tem que esperar o tempinho aqui da rodada e vamos ver se agora eu vou estar com sorte, tá? Lembrando, gente, que isso aqui é entretenimento puro, tá? Não pense em renda extra, ganhar dinheiro para ficar rico, aquelas coisas todas. Isso aqui é para entretenimento. E aí eu estou tendo muito azar, perdi de novo. Bom, vou tentar mais uma vez com 800. Não, vou botar 1.000, vou botar 1.000, alvo. Será que eu baixo um pouquinho o alvo? Bom, vamos no alvo 2 de novo, vai? Vamos no alvo 2 de novo. Vamos lá, vamos ver se vai dar bom essa rodada para mim. Vamos ver se eu vou ter a sorte que eu estou precisando. A última rodada. Tá, não vai dar bom. Vai cair no... Ai, boa! Nossa, caiu no 15, mano. Eu termino com 3.800, deu bom a última rodada, eu consegui recuperar. Bom, se você quiser fazer parte aqui, tem como depositar via Pix, aí o dinheiro já entra logo para você jogar. Lembrando, mais uma vez, gente, muita atenção. Isso aqui é entretenimento. Se você não tem dinheiro para brincar aqui e não curte, então nem pense em fazer isso, beleza? Dá para fazer depósito via Pix, como eu falei. E o legal é que eles têm um suporte aqui, ó, ao vivo, 24 horas. Então, qualquer problema, você pode vir aqui resolver com eles. Se você usar o meu cupom LUKE, você vai ganhar um super bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis dos jogos originais da Blaze. Tá, Sidor, Fivini e Junior são bem interessantes. E, claro, o Pelezinho também é, né? Ó, já temos um trio aqui de respeito. Outro meio campo central. Jetson Fernandes, um foots brabo, tá? Esse foots aqui é bom, hein, manos? Dedicação alta no ataque na defesa, tem 5 de perna ruim, joga de meio campo ofensivo e tem aí chute de longe, firula, driblador técnico. É uma cartinha muito boa. Como eu disse, quanto mais foots, melhor. Gente, me segue lá no Instagram para você participar do sorteio do IEFC 2024. E lembrando a todos, vou pegar o Thiago Silva, que eu vou estar vigiando essa semana de novo, tá? Estou viajando direto ultimamente, está uma doideira. E aí, alguns vídeos foram gravados antes desse aqui. Só para vocês entenderem que está meio que fora de ordem. Eu estou fazendo o máximo possível para a gente ter dois vídeos por dia, mas não sei se a gente vai conseguir. E os desafios e experimentos devem voltar semana que vem, quando eu retornar de viagem, tá? Na outra semana, na real. Então é isso, só avisando vocês mesmo. Vai lá no meu Instagram que você vai acompanhar um pouco da minha viagem. Demarcos, vai vir para cá, mas a gente tira ele daqui depois. Thiago Silva ali é bom. Vamos de lateral esquerdo, é o único bom por enquanto. Temos agora aqui, ó, cancelo. Acho que vai ajudar mais em trozamento. Opa, o Theo ganha três estrelinhas, então vamos fechar com ele. Três estrelinhas para o Theo. E agora no gol, deixa eu ver. Ah, o gol aqui não foi tão atrativo assim, né? Estou puxando mais para o lado do trozamento mesmo. Então vamos pegar o Ramiro. A gente está com um time com um trozamento legal, 27, mas a gente precisa de peças boas. Como, por exemplo, um zagueiro lateral direito pelo menos. E um atacante. E é claro, foots, queremos foots, queremos foots. Só isso, só isso. Ransdale, acho que fecha, hein? Tem o Cobel, mas acho que o Ransdale vai fechar mais com o entrosamento. Viajei total, né, mano? Viajei total. Enfim, uma viajada forte. Opa, Frimpong é bom. A gente fechou já o lateral direito, apesar de não ganhar entrosamento que ele vai estar fora de posição. E precisamos sonhar com um zagueiro melhor que o Hummels. Essa é a verdade. Precisamos de um zagueiro melhor aí, hein? Tem que ter sorte. Casemiro. Dá pra usar o Casemiro pra ganhar entrosamento e depois botar o Seedorf. Dá pra fazer isso. Ó, ele ganha mais dois pontinhos de entrosamento. Tem bastante brasileiro, né? O draft dos Brazucas. Agora a gente tem o Goretzka, que é muito bom também. Dá pra pensar em pôr ele. E temos o Tolisso, mas eu vou pegar o Mudrik sem querer. Era pra ir no Goretzka. Foi sem querer no Mudrik. Seguindo, Vampires e... Uh, mais um foots. Tá, Forlan é brabo, hein, mano? É o seguinte, eu vou dar preferência pra ele. A gente tem aqui o Van Persie, que seria muito bom. Mas eu vou dar uma preferência pro Forlan aqui na frente. Fechou. Ainda precisamos de um zagueiro bom. O resto do time tá bem legal. Tô até confiando. Opa, Debruninho. Mais um meio campo central aqui de respeito. Dá pra gente pensar em Debruninho depois. A gente tem o Seedorf e Debruninho pra usar aí. Mukhtar é bom. Pelegrino é ponta esquerda, né, mano? Se jogasse na direita... Deixa eu ver. Mukhtar faz a ponta pra gente? Pior é que não. Então eu vou pegar o Pelegrino. Eu queria um ponta direita melhor que o Gabriel. Será que vou ter essa sorte? Ó, até o esquerdo brasileiro, mano. Da hora, hein? Caiu o Henrique. Só que o entrosamento tá tão fechadinho que eu vou deixar o Theo. Tem que vir um zagueiro, mano. A gente vai dançar com esse zagueiro ruim na mão. Infelizmente. Werner vai vir pra cá agora. A gente vai dançar com aquele zagueiro 78 na mão. Salah na ponta direita é interessante. Interessante. Deixa eu ver aqui. Tudo bem que o brasileiro é bem mais rápido, né? Mas é bom ter o Salah aqui também. Vai, um zagueiro agora, Doninho. Poxa vida, mano. A gente se deu mal na zaga. A gente tem o Rúmeus e também o Kalulu. Eu vou confiar no Kalulu. Eu vou confiar no Kalulu. O time foi bom, mano. O time foi bom. Eu gostei, assim. Veio bastante jogador bom. A gente se deu mal realmente só... Na zaga. Vamos pegar o treinador pra ver se a gente consegue aumentar um pouquinho mais o entrosamento. Acho que não, hein, mano. Se eu tô olhando aqui, vai ser difícil. Terem que vir um espanhol, acredito eu, pra gente conseguir melhorar o entrosamento. Não foi o que aconteceu, tá? Não veio nenhum espanhol. Então deixa eu pegar qualquer um mesmo. Ninguém ajudou em nada. E aí vai ser da hora. Porque a gente tem o Forlão, o Pelé e o Vini Jr. ali. São três jogadores bem legais. Vamos ver se o time vai da liga. E claro que eu vou tirar aquele lateral direito e botar o Fri Pong. Vamos ver o adversário. E o Caio Ribeiro tá aqui comigo pra comentar todas as emoções do jogo. Eu quero muito o Euron Futs agora. Tem que fazer a substituição antes que eu me esqueça. Ó o perigo. Ai, voltou pra ele. Voltou pra ele. Perdeu o gol, a sorte. Por enquanto eu não vou mexer no meio campo. Eu vou confiar em Casemiro aqui. Tá, não vou botar o De Bruyne nem o Seedorf. Mas lateral direita não tem jeito. A gente vai botar o Fri Pong. Nossa, quase. Bora, Pelézinho. Forlão. Vai, Pelé, vai. Ai, mano. Pelé atrasou pra receber a bola. Conseguiu ganhar na velocidade ainda. O cara foi bem ali, o Hakimi, mano. Olha o Vini Jr. Boa. Que bola do Pelé. Vai. Ai, Forlão perdeu no corpo. O cara joga direitinho. Ah, não pode errar a passe assim, mano. Esse passe aí que não pode errar. Aí vai quebrar a gente aqui. E de novo vem na jogada do passe pra trás. Bora, Vini Jr. Bota na frente. Deu uma balançadinha forte. Vai pro Vinicius Jr. Foi pro Forlão. Forlão devolveu. O Jetson saiu da bola. Deveio se aproximar da bola e foi correndo pro outro lado. Bola nas costas do meu grande zagueiro Calulu. Boa. Thiago Silva tá jogando muito, mano. Vai, Forlão. Tá sem marcação. Forlão. Vai, Forlão. Caixa. Caixa. Pelé pro Forlão. E Forlão pro gol. Depois que eu fiz o gol, meu time não conseguiu mais jogar, tá? Só pra vocês terem uma ideia. O goleiro pegou, agora não sei como. A gente fez o gol e o time parou de jogar. É impressionante o Fifi, às vezes. Três horas pra cobrar o escanteio. Ele deve estar preparando alguma coisa muito poderosa. Bola no meio. Certo não. Bora, Gabriel. Tu corre. O Gabriel é rápido. Isso ele é. Boa, Gabriel. Boa, Gabriel. Fala dele. Fala dele. 2x0. Gabrielzinho. Meteu na frente e fez. Ele mexeu no time, hein. Ele mexeu no time dele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Boa bola pro Forlão por cima. Nossa, que golaço. 3x0. Forlão agora humilhou. Que cavadinha maravilhosa. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Esse é Vinícius Júnior. Ó o Vinícius Júnior. Jogadaça. Nossa. Que que foi isso, mano. Que gol de placa do Vinícius. Aquele gol pra você deixar muito like, mano. Toda jogada. Toda jogada. Primeiro drible lá atrás. 4x0. Pring-pongue na velocidade. Pelé. Pênalti. Ainda fez o pênalti. Que isso. Nosso adversário tá perdido. Pelé. Que caixa. 5. Pring-pongue. Vai pra cima. Deu uma brecada bonita. Da ponta. Corta pra dentro. Foi pro Forlã. Forlã. Deu uma giradinha. Nossa. 6. Ele fica passando a bola o jogo todo. Passa de um lado pro outro. Passa. Não consegue entrar na área. Daí a gente vai lá. Rouba a bola. Faz gol. Tem sido assim o jogo inteiro. Ele fica passando de um lado pro outro. Ele rola. Ele rola. Eu roubo a bola e faço gol. O Vini Jr. Ele tá perdendo todas praticamente aqui. Até agora eu falei. Ele ganhou, né? Só foi eu falar. Boa, Vini. Gol jogada. Quase mais um. De novo o Forlã. 7. Vai ficar passando a bola. Vai. Passa pra um lado pro outro. Forlã vai lá e faz mais um. Boa jogada. Lá vem o time. Pelé. Pra fechar com chave de ouro, hein? 8x0. Acabou. Nossa, adversário, mano. Nossa, que... Nossa, que macetada forte, hein? Que macetada poderosa. Forlã fez quatro gols. Isso que dá contra junta. Um Aikon 98 e um Futs. Pelé e Forlã fizeram um amasso histórico. Forlã simplesmente fez quatro gols e deu três assistências. Depois veio o Pelé com dois gols e uma assistência. O Gabriel aqui deu um gol e uma assistência. E o Vini Jr. fez um gol. Mas o Vini Jr. também atazanou demais lá, driblando muito. Cara, que absurdo, né? Olha a posse de bola. Ele teve mais. Mas olha a finalização. Nove contra duas. Mano, ele ficou passando o tempo todo. A gente roubava a bola. Gol. Roubava a bola. Gol. E assim a gente encerra aqui mais um draft da hora demais. Tamo junto. E até o próximo vídeo.